Muito boa noite, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mais uma vez estamos com você no nosso Segundas 18, retomando as nossas atividades e reflexões, trazendo sempre uma palavra de reflexão, uma palavra de importância, tanto dentro do contexto denominacional, religioso, teológico, para a nossa vida cristã. Na semana passada eu comecei a falar com você, no Segundas 18, sobre o misticismo religioso e a igreja no século XXI. E prometi que iríamos continuar um pouco esta reflexão e certamente continuaremos na próxima segunda-feira. De antemão eu quero agradecer a você pelos seus comentários, pela sua participação, pelos seus compartilhamentos neste vídeo e deixar muito claro que a nossa proposta do Segundas 18 é de compartilhar opiniões, obviamente que com respaldo bíblico, dentro de um ponto de vista ético, muito cuidadoso. Eu disse semana passada, vou repetir, não vou, sob qualquer hipótese, fazer menção de nomes, seja de pessoas ou de igrejas. Essa não é a ideia, não é a proposta do Segundas 18. A nossa proposta é contribuir com a tua formação cristã e a tua preservação. Semana passada eu li no Segundas 18, Atos capítulo 20, versículo 27 a 31, quando Paulo diz assim, eu não vos deixei de ensinar todo o conselho de Deus, ou não me esquivei de vos passar, de vos mentorear com todo o conselho de Deus. E eu deixei muito claro que o conselho de Deus, naquela colocação de Paulo, é uma referência ao conjunto de regras e normas, de doutrinas, que regem a fé cristã. Daí em diante, Paulo, orientando aqueles líderes da igreja de Éfeso, diz, Deus, olhai por vós mesmos e pelo rebanho, sobre o qual Deus vos constituiu bispos, a fim de apacentar-lhes as ovelhas que ele mesmo adquiriu com o seu próprio sangue. Porque eu sei, diz Paulo, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmos, disse Paulo, se levantarão homens presunçosos, querendo atrair discípulos após si. A orientação paulina para aquela liderança de Éfeso foi, olhai, vigiai, e não vos esqueçais que por três anos e meio vos admoestei com lágrimas de dia e de noite a cada um de vós. A orientação cuidadosa de Paulo, portanto, era que os pastores, os líderes da igreja do Senhor, naqueles dias e naquela região, por conseguinte, aqueles que lideram hoje, tivessem o cuidado de vigiar por si mesmos e pelo rebanho, inclusive no intuito de não sermos arrolados na lista daqueles que Paulo chama de lobos cruéis, homens presunçosos que fazem discípulos para si e não discípulos para Deus. Como nós estamos estudando e compartilhando um pouquinho nesses Segundas 18 sobre o misticismo religioso, eu gostaria de pontuar o que eu disse também semana passada, que essa preocupação apostólica não é recente. Por que não é recente? Porque o fenômeno também não é recente. Nós vamos perceber que as epístolas joaninas, as epístolas de João, têm por propósito orientar a igreja sobre todo o movimento agnóstico que havia proliferado naquele tempo, naqueles dias, e estava invadindo a igreja. Então, esse fenômeno desse misticismo, que eu quero chamar de um misticismo exacerbado, e que eu enfatizei bastante, esse misticismo pentecostalizado, nós precisamos tomar cuidado enquanto igreja e enquanto liderança. É óbvio, alguém pode estar achando que eu estou me posicionando contra as convicções pentecostais. Fala sério, eu sou pentecostal por formação e por convicção. Eu creio na contemporaneidade dos dons espirituais, eu creio na ação do Espírito Santo nos nossos dias, eu creio na manifestação da unção de Deus sobre a igreja, mas eu não posso crer que essas manifestações todas que estão sendo atribuídas ao Espírito Santo sejam, de fato, obra do Espírito Santo. Aliás, eu vou ser meio radical e talvez nesse meu radicalismo eu termine provocando alguns afloramentos emocionais. Ouso dizer que a maior parte, quando eu digo a maior parte, eu estou falando muito acima da média dos 50%, daquilo que nós chamamos de manifestação do Espírito Santo, em boa parte dos casos, são apenas manifestação da alma do homem, é o afloramento das emoções humanas e, infelizmente, em muitos casos, ação maligna disfarçada de ação do Espírito Santo dentro da igreja. Por isso que João, não fica com raiva agora não, tem calma aí. É por isso que João diz que nós devemos provar se os Espíritos vêm de Deus. É uma orientação bíblica para nós. De modo que toda manifestação espiritual que não resiste a uma análise bíblica cuidadosa, toda manifestação espiritual que não resiste a recursos hermenêuticos, a exegese bíblica, a teologia cristã, não podem ser recebidas como obra do Espírito Santo, pois, como eu disse na semana passada, nada, nenhuma revelação pessoal, nenhum sonho, nenhuma visão, nenhuma experiência pessoal pode estar acima da Sagrada Bíblia, visto que nós cremos que ela é a palavra de Deus. E o problema dessa manifestação mística, desse pentecostalismo, eu vou chamar de recém-surgido, é que essas experiências não querem resistir a uma análise equilibrada da palavra de Deus. E aí vamos pontuar algumas coisas. Tudo bem, deixa eu abrir um parêntese aqui. Deixa eu abrir um parêntese. No seu sentido geral, a expressão místico está relacionada a mistério. Tudo aquilo que é a busca pela espiritualidade tem o seu quê de misticismo. Mas o que nós estamos tratando especificamente é desse exacerbamento, desta exploração de recursos extras bíblicos e às vezes antibíblicos que estão sendo inseridos no culto cristão. Por exemplo, o misticismo neopentecostalista está inserindo objetos do Antigo Testamento, figuras e símbolos ao culto cristão, criando com isto elementos que são objetos que estão atraindo a fé de algumas pessoas. Ou seja, dentro dessa perspectiva, a fé não é mais em Cristo e na sua palavra, mas nos objetos consagrados. E aí nós consagramos as fitinhas da prosperidade, nós consagramos a água para ser tomada depois da oração. Tem irmãos colocando sal grosso na porta da casa, ungindo a porta da casa, ungindo o carro, ungindo o cachorro doméstico, o gato da casa, como se estes elementos passassem a... ou se atribui a estes elementos poder que não se aplica, que de fato e biblicamente não são aceitáveis como elementos espirituais da fé cristã. É perigoso esse cristianismo místico porque ele está rejeitando a Sagrada Bíblia. Quer ver um exemplo disso? Está comum o pregador levantar a Bíblia e dizer assim, eu vou trazer para vocês agora algo que não está na Bíblia, porque está além da palavra, é uma revelação quentinha que Deus me deu agora. Por favor. Isso não é do movimento pentecostal, bíblico e saudável. Outro dia eu fiquei sabendo de alguém que atendeu o telefone no meio da pregação e disse que Deus estava falando com ele pelo celular. É bom eu parar, né? O mínimo de inteligência vai me revelar que isso é um apelo desmedido, um apelo quase enlouquecido para chamar a atenção. Este é o nosso Segundas 18. Vamos pontuar rapidinho. Alguns hábitos, algumas linhas de comportamento que estão se tornando comuns dentro dessa movimentação e que eu e você precisamos estar atentos. São alguns casos, são heresias que estão sendo pregadas, ensinadas e praticadas e a igreja glorifica a Deus quando essas coisas são lançadas do altar para o auditório, do altar para a nave. Quer ver um exemplo disso? As orações místicas. É o primeiro exemplo que eu quero dar. Um líder evangélico brasileiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui, disse assim, nunca ore dizendo a Deus, faça a tua vontade. Determine e Deus é obrigado a realizar. Outro líder, falando das suas experiências pessoais da oração, disse assim, depois que eu comecei a especificar para Deus detalhadamente o que eu quero receber, eu perdi o medo de Deus enviar uma resposta errada para a minha oração. Querido, o Salmo de número 115 detalha que Deus, o nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe apraz. No Salmo de número 94, o salmista declara que o Senhor está vendo este comportamento soberbo dos homens em relação a Ele. Em Isaías capítulo 29, o profeta diz, quem é o barro para questionar do oleiro a sua obra e o seu método? Partindo desse princípio, esse conceito da oração mística acredita e defende que eu tenho o poder de determinar as coisas e que Deus é obrigado a fazê-las acontecer conforme eu pedi. Aí, eu vou te perguntar, nobre cristão, nobre servo de Deus, nobre serva de Deus, francamente, todas as suas orações são respondidas exatamente como você pede? O resultado disto, desse tipo de ensino, são pessoas, repito, frustradas, decepcionadas com Deus, porque à luz da Bíblia Sagrada nós vamos perceber homens de Deus que pediram e não foram atendidos. Vamos falar de Moisés e Deuteronômio capítulo 3, Moisés ora e argumenta com Deus sobre a sua necessidade de entrar na terra prometida, versículo 23 a seguir, e a resposta de Deus a Moisés é não se fala mais neste assunto e Moisés morreu ali. O apóstolo Paulo, falando de um espinho na carne, segundo a carta aos Coríntios capítulo 12, versículos e números 6 a seguir, diz, eu orei três vezes acerca de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás enviado para me esbofetear e o Senhor me disse a minha graça te basta. Ora, essa declaração da oração dentro dessa espiritualidade nesse nível que nos coloca como pequenos deuses que você não pede, você exige, ela contraria o ensino de Jesus em Mateus capítulo 6 quando ele diz vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Está errado, tem alguma coisa errada. Lá no Getsemani quando Jesus ora, ele diz, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Este é o nosso segundo às 18, falando um pouco sobre os exageros de um misticismo religioso, de uma espiritualidade que não é bíblica, que não edifica e que está gerando, está formando uma geração de crentes frustrados, está formando uma geração de gente que não conhece a vida cristã na sua essência, de gente que nos próximos anos vão se afastar da fé, se afastar da igreja, se afastar da bíblia e se afastar por completo de todo e qualquer sistema religioso por causa desta irresponsabilidade de alguns líderes que não se preocupam com o que estão fazendo. E eu concluo esse segundo às 18 dizendo o seguinte, palavras de Jesus, quando ele, Marcos é quem registra no capítulo 10, quando Jesus diz, aquele que escandalizar um destes pequeninos, melhor lhe seria amarrar uma pedra no pescoço, lançar-se ao mar, do que escandalizar um dos meus pequeninos. Vamos vigiar, Deus é bom, segunda às 18, boa semana, compartilha esse vídeo, acompanhe nossos perfis nas redes sociais, Deus te abençoe, fique com Deus, fica com a gente.